Existem certas speedruns que você usa apenas uma palavra para defini-las. Como? Como o cara fez isso? Como o cara fez esse bug? Como esse cara pulou essa parte? Como esse cara conseguiu zerar um jogo em um tempo tão curto? Mas existem outro tipo de speedrun que ao invés de como você começa a usar o porquê. E são exatamente essas speedruns que nós vamos falar hoje. Aquelas speedruns que você olha e fala, por que estão fazendo speedruns disso? E por que que inventaram isso? É, nós vamos falar aqui hoje das speedruns mais estranhas que você vai encontrar. E as categorias mais peculiares das speedruns, eu acho, que eu já vi na minha vida, talvez. Então, antes de começar o vídeo, não se esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal. Lembrando que está rolando ainda a chance de você ganhar um Cyberpunk 2077 edição de colecionador. Ou o valor dessa edição em moneizito. Então, se você quiser participar, acesse o meu link na descrição. Mas só coloque seu nome se de fato você for participar, tá bom? Então, pra ajudar nós, puxa um banco, senta aqui e vamos ver. Vamos começar com uma categoria aqui, que inclusive foi o Fabiano Cardoso, um inscrito aqui, que deu a dica pra gente. E que deu origem basicamente a esse vídeo. Muito obrigado. E a categoria se chama Flexon de Pokémon Sword and Shield. Essa speedrun leva em cerca de 15 minutos. E tem o simples objetivo de ostentar. Pois é, eu acho que é assim que eu posso resumir. A speedrun começa como qualquer speedrun de Pokémon Sword and Shield. Porque você precisa começar, ouvir o blá 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 de início do jogo, fazer aquele tutorialzinho de treino, ser salvo ali, né, pelo campeão. E aí que você mais ou menos começa a speedrun nos minutos finais dela. Tudo que você precisa fazer é ir pra casa, falar com sua mãe, pra poder pegar aquele dinheirinho que ela tava guardando pra sua faculdade. Você vai pegar, falar com ela, vai pegar esse dinheiro, né, e esse dinheiro você vai na primeira loja que você encontrar no jogo e comprar a blusa mais cara de todas, que custa 30 mil. Então você vai na loja pegar, torrar o dinheiro numa única blusa, voltar pra sua casa, dar aquela giradinha onde vai gerar aquela animação do personagem rodando e fazendo uma pose de Pokémon. E você terminou. Então é basicamente um quanto custa o outfit Pokémon Speedrun aqui, que se chama Flexon. E é isso. Por quê? Eu não sei, mas inventaram. Tudo que você tem que fazer é ir na loja, pegar o dinheiro na loja, comprar roupa mais cara e exibir pra sua mãe. Parabéns quem inventou. É uma categoria interessante. Tem bastante gente fazendo, por incrível que pareça. Em The Sims 4 tem uma speedrun chamada CPS, ou CPS%, e que consiste em basicamente chamar o serviço social o mais rápido possível. Pra quem nunca jogou The Sims, se você tiver uma criança dentro do jogo e você não der os devidos cuidados, vai entrar um NPC lá da assistência social e vai tomar o seu filho. Então se você for um pai negligente dentro do jogo, você se ferra total. E a Speedrun é basicamente isso. O serviço social chegar e levar o seu cotoquinho o mais rápido possível que der. E basicamente é o personagem falar e começar a flertar com o NPC mais rápido que aparecer ali. Conseguir fazer um bebê, sim, tipo, dá pra você fazer um bebê em um minuto de jogo no The Sims, só flertando com o NPC. É mole assim mesmo, então você vai dar aquela desenrolada rápida aí, né? Vai e flerta e basicamente você fica dormindo. Deixa passando o tempo e fica dormindo o tempo inteiro. Tipo, são cinco minutos de speedrun. Acho que três minutos e meio você passa dormindo aqui. E aí espera que a criancinha vai nascer e aí você compra um bercinho e deixa ele do lado de fora da casa, lá berrando pra sempre. E aí, eventualmente, continua dormindo que uma hora vão ver que um pimpolinho lá tá sendo maltratado e aí vai entrar o NPC de assistência social e levar o pimpolho. Pois é, mano. Inventaram também uma Speedrun dessa, é engraçada, né? Mas é bem bizarra também. É, pelo menos é uma Speedrun rápida, né? E agora o recorde mundial acabou de cair abaixo dos cinco minutos. O cara ficou bem feliz por isso. Outlast também tem uma Speedrun chamada FAC% em que você tem que usar sérios bugs avançados do jogo pra chegar e conseguir ouvir uma linha de fala específica de um NPC que é meio zoeira, meio meme essa linha, não sei. Acontece que as Speedruns de Outlast já são bem bugadas, por sinal. E aqui, o personagem faz tudo pra bugar realmente. O Speedrunner vai lá, vai passando por dentro do cenário, é algo que dá pra você fazer em alguns momentos de Outlast. Então ele vai passando pelo cenário até chegar numa sala bem mais à frente do jogo, né? Isso tudo ele faz muito rápido. E aí entra um inimigo em que ele fala uma frase que ficou bem engraçada. Existe mais de um jeito de comer um gato, pois é. E não é comer no sentido de papinha, né? Vocês entenderam, né? Não posso falar muito dessa palavra. Mas em inglês, né, surge F a cat. Então vem daí o F a C, o nome, né? Isso daí é tipo uma espécie de paródia, pelo que eu sei, a um ditado que tem americano que é There's more than one way to skin a cat. Então essa frase é basicamente, tipo, tem mais de um jeito de escapelar um gato. E basicamente a tradução disso aqui é a tradução aqui nossa quando a gente fala quem tem cão, quem não tem cão, caça com gato. É o mesmo sentido. Só que aqui ele trocou, né, o skin pra palavra F com palavrão lá. E ficou esquisito. E o speedrun é isso. É só pra você ir e ouvir o NPC falar essa frase em específica. Por quê, cara? Dark Souls Mom% ou Gemidão do Zap Zap% É, aqui tudo que você tem que fazer é conseguir ouvir um gemido o mais rápido possível. É, isso daí não é tão rápido como essas speedruns aqui que a gente falou porque ela leva um pouco mais de duas horas e necessita, né, de você derrotar um inimigo, um chefe em específico, na verdade em que você tem que fazer algo bem dificinho porque você precisa derrotar ele basicamente com um hit. Então o que acontece? Existe uma NPC, um chefe, né, chamado Priscila no Dark Souls 1 e que você pode conversar com ela, mas se você atacá-la, ela se torna um chefe do jogo. E quando ela é derrotada, ela fala uma frase, né, e só que no início dessa frase, antes, né, pelo fato de ela estar falecendo, ela dá uma gemidinha engraçada, mas ela continua com a fala. Ok, até aí tudo bem, mas existe um bug no Dark Souls 1 que é que se você derrotar ela e derrotar ela com um golpe, esta frase buga, então ela fica repetindo a frase pra sempre. Eu acho que vocês já entenderam onde isso vai chegar. Então basicamente essa speedrun de duas horas e pouco requer o personagem não chegar só nesse mapa, que é um pouco avançado no jogo, como também chegar preparado com os anéis, com os itens, pra conseguir derrotar a Priscila com apenas um golpe. E ao fazer isso, a frase fica simplesmente se repetindo. E como eu disse, né, o início da frase, ela dá uma grunhida, uma gemida ali com a voz, né, e aí isso fica se repetindo. Então é um gemidão percente. Aí isso daí, chegando nesse ponto, fazendo esse bugzinho, você terminou a speedrun. É sensacional, acho que isso aqui deveria entrar pro Guinness, velho, porque quem fez isso aqui é um gênio. E por sinal, o Lobo Jr. aí fez, né, o cara já jogou o Dark Souls de todos os jogos possíveis, né, é óbvio que ele faria isso também no jogo, não é novidade. Mas, é, cara, não sei por que tiveram a ideia de fazer speedrun disso. Outra aqui, speedrun, que essa daqui talvez seja um pouco mais normal em relação às outras bizarrices daqui do vídeo, mas ela também é um pouco esquisita. E peculiar, talvez. Porque tem um jogador chamado Piquin Boo, e ele fez uma speedrun um tanto diferente. Nessa speedrun, ele zerava o Mario na categoria 16 estrelas, o Mario 64, né, que você faz alguns bugs, mas no total você pega 16 estrelas do jogo. Só que ele tinha um desafio extra, porque a cada uma estrela que ele pegava, ele tinha que zerar o Mario World em categoria de 11 saída. Então, ele fazia uma speedrun de Mario World em 11 saída. Então, era o seguinte, ele começava a speedrun de Mario 64, pegava uma estrela, trocava o jogo, né, e fazia uma speedrun completa de Super Mario World, que dura mais ou menos 10 a 13 minutos. E aí, quando ele terminava, ele voltava e continuava jogando. Quando ele pegasse a próxima, ele zerava de novo. Então, ele teve que fazer 16 vezes aí a speedrun de Mario World, enquanto zerava uma speedrun de Mario 64. É bem esquisita, mas eu achei muito da hora, e é bem divertido de assistir. Eu vou deixar até o link aqui do Void da Live, e dura mais ou menos umas 4 horas, é um tempinho bem demorado, mas ainda assim é algo bem fenomenal de se ver. E, meus queridos, eu fico por aqui. Muito obrigado pela visualização, um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô, é nóis, e fui!